Eu vou falar sobre os ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos somburos. Vou falar sobre o cetrige ângulo. Ela é semelheta, com origem na vértice do ângulo que determina o lado do ângulo e que são dois ângulos adjacentes e congruentes. E olha pessoal, está vindo mais ângulos por aí. Ângulos complementares quando a soma de duas medidas é igual a 90 graus. Ângulos suplementares quando a soma de duas medidas é igual a 160 graus. Bem gente, é isso aí. Vocês acabaram de ver nossa explicação sobre ângulos. De Adriano, claro, sei que é tudo. Olha isso. E aí 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 E aí